Fala pessoal, Ramon Pucapau aqui, e nesse vídeo continuando a nossa série de Master Liga com o Real Madrid. No vídeo passado fizemos três jogos, um pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Uruguai, a estreia na UEFA Champions League contra o Estrela Vermelha, e um jogo pela La Liga contra o Las Palmas. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E no vídeo de hoje, continuando a La Liga, iremos enfrentar o Girona e o Leganês. E também faremos o segundo jogo da UEFA Champions League contra o Arsenal. Rapaz, o bicho vai pegar hoje, mano. Eu não lembrava, mas na nossa chave ali está o Arsenal e aí está o Napoli, mano. Ui, duas pedreiras aí, mano. Aí, vamos que vamos, né, mano. Aqui na La Liga estamos se mantendo em segundo, né, mano. O mesmo ponto ali do Atlético de Madrid, porém eles estão com um saldo de gol maior, né. Então, agora, vamos que vamos. A gente precisa ganhar aí e os caras perder, né, mano. Senão vai dar ruim. Os caras não perdem, velho. Aí complica o rolê, né. E cortar, não quer jogo. É, vamos que vamos, mano. Colocar o Andri para jogar. Vamos embora, mano. Boa noite para você que está em casa. Nossa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, né. Nem muito quente, nem muito frio. Bora, mano. Ideal para o Andri. Bora, bora. Vai tentar entrar na área. Puxa lá, puxa lá. Ali. Isso. A metida de bola. Aquela, aquela. Chutou. Um, velho. Seria maravilhoso. Abra um minuto. Vinícius Júnior. Tentou o passe. Demorou, né, Vini? Agora mostrou muita qualidade na defesa. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. É, mano. Uma ótima aplicação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para a direção. Não conseguimos entrar ali, não, velho. Zero a zero. Vamos ver se eles... Cara, o Rodrigão joga demais, velho. Você é louco. Perdeu nada, hein. Lá vem o time. Subindo para... A batida. Acabar tomando o gol dos caras, velho. Samaris. É. Bola enfiada pelo... Vem a batida. Vai acabar tomando o gol dos caras, velho. Não consegue jogar, velho. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Opa, vai ter uma substituição. Subiu e meteu a cabeça na bola. Gol. Ah, louco o time. Tá morto. Tá levando pressão dos caras, velho. Os caras não conseguem ser tão fácil, velho. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. É louco, tio. Os caras escuram, hein, mano. Isso aí, mano. Tem que ser pó defesa. Saiu o primeiro zero do placar. Meteu o bico lá pra frente. Meu goleiro. Ai, meu goleiro. Vai, Marquinhos. Jogou. Ai, meu goleiro. Tem o zagueiro no da jogada, pô. Não dá bem que o cara não estupra o gol ali, velho. A grande chance do empate aconteceu. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os dois pontos. Não fez um bom primeiro tempo, mas se superou no final e mereceu vencer. Não dá. Tem que colocar o Kipa pra jogar mesmo. Tá louco, velho. Tá maluco, tio. Ó, o Atlético perdeu, hein. Sumimos. Ah, louco, meu goleiro. Faz isso não, velho. Mas você entrega o ouro, mano. Final do jogo ainda. Nos acréscimo. Aí é pedir pra levar gol, né? O Kipa acertou a cabeçada, hein. Ele cortou. Não quer jogar mesmo? Isso aí, mano. Vou pegar o Leganês. Bora. Pois é, pessoal. A gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui. E acham que desta vez não vai ser diferente. Bora. Ainda mais que hoje a natureza... Olha a batida! Bum! Caraca, velho. Aí ele pensou. Vou botar o cara pra correr. Rodrigo. Cara, o Rodrigo é bom, velho. Ele é liso pra caraca, velho. E não deu a menor chance pra adversário. Zero a zero. É, os caras não deram um chute pro gol, né? A gente também não conseguiu finalizar legal, não. E a bola chegou nele. Bola enfiada pelo... Nossa, que bolão. Que bolão, tio. Que bolão. Que bolão, velho. Apai, ele tá nas costas do zagueiro ali, velho. Que visão do... Do Bellingham, velho. Bom, mano. O Lagerão ficou chupando o manga, né? O Júnico sentiu que precisava de gente nova no time. Saiu o prêm na casa. Olha isso, mano. O Real Madrid está conquistando um belo resultado. Três caras marcando, velho. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, mano. Ah, louco, tio. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Era jogo pra 0x0. Não tem o que fazer, mano. Não consegue girar nada. Tem três caras assim em cima dos caras, assim, ó. Não consegue girar, tocar, fazer nada, mano. O Atlético Madrid perdeu de novo, hein. Abriu uns quatro pontos aí, hein. Aqui vamos. É isso aí, mano. É isso que a gente precisava. Os caras tropeçarem e a gente engolir os caras. Ponto corrido é isso, mano. Deixa eu pegar o Arsenal agora, hein. Agora é pedreira, hein, mano. Vixe, aí você vai pegar um time desse com metade do time pra baixo. Oh, beleza, hein. É isso aí, mano. Jogar com o time reserva. A gente não tem um outro volante ali, né. O nosso volante reserva é o Alabá, mas aí não tem zagueiro reserva. Só tem os dois, né. E é os dois que vão jogar. Ainda bem que a gente tem ainda, né. Vamos embora, mano. Ah, bom gosto, tá. Olá, amigos. Estamos aqui para acompanhar as emoções da segunda rodada da fase de grupos da competição. Se mora, mano. O time conquistou uma boa vitória. Chegou na marcação e recuperou a bola. Olha o Mbappé. Modric tentou a metida de bola. Mbappé. Boa. Boa. É isso. Olha lá o Mbappé. Desde quando ele faz gol. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante... Às vezes... Às vezes ele consegue fazer o gol. Zagueirão, mas deixa ele solto lá, pô. Isso aí, meu zagueirão. Marca errado. Olha os dois laterais encostosos, viu. Os dois laterais foi assim nele, ó. Caminho aberto. Abriu pela esquerda. A metida de bola. Recebeu livre na ponta. A batida. Caraca. Jogou a bola lá para frente. Mbappé. Mbappé no contra-ataque. Pega no contra-ataque. Vai tentar entrar ali pelo meio, mas tem que aparecer alguém. Tem que ajudar. De novo. Ataque. Para o... Lá vem a batida. Isso. Já pega no contra-ataque dos caras. Gol. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Já pega no contra-ataque já, filho. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. A zaga dos caras está aberta, mano. Só tem dois caras marcando, velho. Estou entendendo isso aí. Os caras estão subindo demais dos laterais aqui dos caras. E eles conseguem... Cedric. Muito fuete. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquila. Ele mandou a bola para frente. Abriu o jogo na frente. O reserva jogou melhor que o escolar, mano. Apesar que também tive os caras ali, os laterais dos caras. Não tem segredo. Estava bem adiantado mesmo, mano. Encerrada a partida que você gostaria de destacar. E aí fica o buracão, né, mano. Você está com três atacantes ali. Faz um, dois e passa. E Chame, o estrelinho vermelho também não ganha de ninguém. Coitado dos caras. Então, mano. Acho que não sei. Não lembro se tem jogo de volta aqui, mano. Mas se tiver jogo de volta, está bom, né? Consegui ganhar mais um aí. Consegui ganhar do Napoli. Depois de ganhar mais um, já classifico como o primeiro da chave. Bom, galera. Finalizando aqui mais um vídeo de Master Liga. É isso, mano. O time reserva surpreendeu ali na UEFA, hein, mano. Jogaram bem pra caramba. E conseguimos assumir a liderança da chave. E também conseguimos assumir a liderança na La Liga, né, mano. O Atlético de Madrid tropeçou feio ali. E conseguimos subir ali com 15 pontos. Gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Clica no sininho aqui embaixo e selecione todas. Se vocês não ficam de fora, de nenhuma novidade. E também verifique a inscrição aqui no canal. Valeu, galera. Grande abraço. E até a próxima.